Um grande abraço a todos da Papelaria Suprema. E a nossa equipe do programa Santa Helena em Destaque esteve na Academia Bassay para falar com a campeã sul-americana de Karatê, Ana Laura, e também batemos um papo com o sensei Geraldo Bassay. Estamos na escola de Karatê Bassay e vamos falar com o professor Geraldo. Tudo bem, Geraldo? Ok, tudo bem, sim, Carla. Prazer receber nós na nossa academia. Geraldo, é um prazer para o programa Santa Helena em Destaque recebê-lo aqui, receber todos os seus alunos. Obrigado por estar recebendo o programa Santa Helena em Destaque. Geraldo, fala um pouco da sua escola. Carla, a escola Academia Bassay, ela se iniciou em 2007 aqui na cidade de Santa Helena. A gente começou a fazer um trabalho por volta de 15, 20 atletas na época. Era um ano complicado no início. E graças a Deus, toda a equipe veio só aumentando, o pessoal aumentando, e os treinamentos foram apertando, chegaram os campeões. Então já são 10 anos de sucesso? Uma década, agora esse ano a gente está fazendo uma década de Academia Bassay. Que coisa boa, hein? Só crescendo, só aumentando a quantidade de alunos? O nome Bassay hoje é um nome já forte, assim, não só no Estado. É um nome forte no Estado, aperante também a nível nacional e internacional. Inclusive, a Academia Bassay se destacou, três anos consecutivos, campeã goiana de Karate. Isso no ranking geral do nosso Estado de Goiás. Porque é um trabalho, é um trabalho voltado muito sério, né? É um trabalho sério com a turma, com os atletas. Não é fácil você se tornar... Nossa Academia com 10 anos de existência, três vezes consecutivas. Tipo assim, nós temos Goiânia, que é muito forte, nós temos Rio Verde, a Academia de Rio Verde, a Urumacan de Rio Verde, que é onde que é a federação. Academia com 22 anos de existência. E a gente se destacou, superou tudo isso aí e, graças a Deus, está só subindo. Geraldo, fala pra gente o que é o Karate. Pra gente, que é leiga no assunto, o que é o Karate, o que o Karate representa? Ô Carla, o praticante de Karate, na minha época, com o início do Karate, que eu iniciei, era muito visado o Karate. Tinha uma visão, assim, até meio que mal vista. Aí, com o tempo, fomos adquirindo com os treinamentos, mostrando pro nosso público que o Karate é mais filosofia. O praticante de Karate tem que ter voltado muito pra disciplina. Você cresce, o seu filho vai crescer, sendo cidadão de bem e, com certeza, preparado pro mundo. Estamos aqui com uma grande campeã, Ana Laura. Com apenas quantos anos, Ana Laura? Treze anos. Com apenas treze aninhos, já é campeã na luta da vida e também na luta do Karate. Ana Laura, fala pra gente dos seus títulos. Bom, eu tenho vários títulos de campeã goiana, títulos de tricampeã brasileira, sou campeã pan-americana, campeã na Copa Internacional e o último título foi do sul-americano, na cidade do Rio de Janeiro. Gente, olha quantas medalhas! Um sucesso! Ana Laura, uma princesa e já tem tantas medalhas. O que o Karate significa pra você, Ana Laura? Bom, me proporciona muita coisa. Eu conheço várias pessoas, me proporciona amigos, conquistas, condicionamento físico, me ajuda na escola, na disciplina e é isso. O seu último título foi no Rio de Janeiro. Qual foi? Foi no campeonato sul-americano, que eu trouxe dois primeiros lugares e um segundo, na cidade do Rio de Janeiro. Parabéns, Ana Laura! Ana Laura, e você faz que ano? Eu faço o oitavo ano e esse ano vou pro nono. Você se dedica quanto tempo do seu dia ao Karate? Duas horas. Duas horas diárias, todos os dias? Segunda, quarta e sexta. Que bacana! Ana Laura, o que você deixa pros telespectadores, pros garotos da sua idade, pras garotas da sua idade, uma dica pra que seja um campeão, pra que seja um campeão no Karate e um campeão na vida? Bom, dedique. Minha família me ajuda muito, sensei, todo mundo me ajuda muito. Bom, o Karate é um esporte incrível, eu chamo todos pra procurar a academia, procurar o sensei Geraldo, que não me arrependo. Que alegria que eu fiquei em ver a Ana Laura com aquele tanto de medalha, uma princesa de apenas 13 anos. Parabéns, Ana Laura! Parabéns também ao sensei Geraldo Bassay. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Não saia daí! Programa Santa Helena em Destaque com Carla Gomes. Novidades, diversão, entrevistas, moda, entretenimento, dicas e o que de melhor acontece em Santa Helena de Goiás. Oferecimento. Em casa, pães e pizzas. Qualidade e bom gosto é o nosso lema. Aqui você se sente em casa. Temos pizzas deliciosas, quitandas e muito mais. Em casa, fone 3614-1282. Visage Centro Estético. Como equipe de excelentes profissionais. O Visage se destaca pela qualidade, eficiência e estilo. Valorize a sua beleza. Visage Centro Estético. Fone 3641-3741. O baratão calçados e confecções. O maior barato é ser feliz. Crediário próprio em até 10 vezes sem juros. Presentei no O Baratão. Clínica Cardio Center. Cuide bem da sua saúde. Santa Helena agora tem a Clínica Cardio Center. Fone 3641-4971. Exacta. Acessoria contábil. Atendendo pessoas físicas e jurídicas. Fica na rua Teodomiro Rego, número 128, no centro de Santa Helena. Fone 3641-2703. Alfa segue alarmes. A segurança que sua casa ou empresa precisa. Temos todos os acessórios para que o seu patrimônio fique seguro. Fale com Alex Silva. Fone 3641-3356. Solução Usinagem Mecânica Industrial. Somos uma empresa com larga experiência no mercado, com eficiência na prestação dos mais diversos serviços, tais como torno, fresa, plana, solda em geral, corte, dobra, caldeiraria, retífica, manutenção, recuperação de máquinas e equipamentos industriais e agrícolas, e usinagem em geral. Contamos com equipamentos de última geração e profissionais capacitados, podendo atender a sua demanda de forma personalizada, com rapidez e eficiência. Oferecemos soluções e alternativas práticas e eficazes, com qualidade e confiabilidade, que somente nossa marca possui. Realizamos serviços de acordo com as normas de qualidade e segurança, além do atendimento 24 horas, seja aos sábados, domingos ou feriados. Solução Usinagem Industrial e Alternativa Serviços Industriais. Rodovia G.O. 164, quadra 5, lote 3, número 895, no Setor Industrial, em Santa Helena de Goiás. Fale com Silvio Silveira, diretor executivo. Fone 3641 1667 ou 981089798. Quero ainda dizer mais, Santa Helena de Goiás, é um tesouro descoberto. Paris Comunicação e Marketing. Santa Helena agora tem a mais nova agência de comunicação da região. Paris Comunicação e Marketing, com uma equipe de especialistas para aumentar as suas vendas. Telefone 3641 3360. Laranjão Frutas e Verduras, com duas amplas lojas. Ambiente climatizado, com frutas e verduras fresquinhas, todos os dias, com entrega grátis. Tudo isso para melhor atendê-lo. Laranjão Frutas e Verduras. Fone 3641 1755. Moraes Móveis Eletro e Celulares. A mais nova loja de móveis e eletrodomésticos de Santa Helena. Moraes Móveis, em frente à Igreja da Matriz. Sigma Comunicação Visual, a melhor impressão da sua imagem. Adesivos, uniformes, fachadas, banners, outdoors, placas, personalização de veículos e muito mais. Fone 3614 1628. Marmoraria e Prestadora de Serviço Santa Helena. Tudo em granitos. Mármores, imensa variedade em pré-moldados. E granito, atendemos toda a região. Fone 3614 2186. Voltamos a apresentar o programa Santa Helena em Destaque. Já estamos de volta com o nosso programa Santa Helena em Destaque. E aqui o Destaque é você. Entre em contato com a gente através da nossa página do Facebook. Carla Gomes, programa Santa Helena em Destaque. Gente, a gente vai falar de um assunto agora que eu adoro. Gestação. E quem fala conosco é a blogueira e a digital influencer Camila Borba. Música 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 Agora vamos falar com a Camila Borba, digital influencer. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Camila, é um prazer para o programa Santa Helena em Destaque recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Camila, eu gostaria de saber primeiramente o que é digital influencer. Digital influencer é pessoas que dão dicas na internet, nos meios das redes sociais, Instagram, Facebook. No caso, eu estava dica de modas e como estou grávida agora, eu dou dicas sobre a gestação, sobre produtos, essas coisas. Inclusive o creme, que nós vamos falar agora, sobre estria, que é uma preocupação grande entre as mulheres para evitar as estrias. E eu vou falar de dois cremezinhos que não faltou de jeito nenhum durante a minha gestação. Então, grávida, você que está assistindo a gente ou que quer ficar grávida, preste muita atenção nessa dica, viu? Esse aqui é o Stretch Max. Ele é importado dos Estados Unidos. Só que como hoje em dia, devido às redes sociais, tem vários Instagrams que você pede, elas trazem para você. Ele é o melhor. Sem dúvidas, eu indico ele. É muito caro, Camila? Não, fica na faixa de mais ou menos uns 70, 80. O preço desse aqui... Dólar ou reais? Reais. Então, é um preço acessível. É um preço acessível. E esse aqui, por exemplo, é esse preço. E você encontra em qualquer farmácia, que é um dos que eu usei. E é mais ou menos o mesmo preço. Tem a mesma eficácia que o outro? O outro é melhor. Sem dúvida, o outro é bem melhor que esse. E o preço é igual. É só vocês procurarem, pedirem para as pessoas que vão lá, trazerem, traz produtos importados, né? Que fica mais fácil. O óleo de argã, você passar no corpo, também vale. Porque a estria, na verdade, é só a pele estar desidratada. Então, quanto mais creme você passar, entendeu? Mais evita. Eu passava de manhã, acordava, passava o creme. Passava, não esquece de passar gente repelente, viu? Grávidas. É verdade, ótima dica. Você que tá grávida, não esquecer de passar o repelente. A gente tá aqui batendo um papo com a Camila Borba, falando sobre gravidez, falando sobre cremes para estrias na gravidez. Vai falar com a gente sobre roupa. Um papo bem legal aqui. Camila, vamos falar agora de roupas de gravidez. Que dificuldade que eu tive quando estava grávida do Lucas, meu príncipe, né? De roupas pra mim. Porque a barriga vai crescendo, crescendo, você vai inchando. E eu não achava roupas que ficavam legais. O que você fala pra gente? É, isso eu também, como eu estou muito ligada à moda e roupa, eu pensei na hora. Fiquei grávida e agora? Então, o que eu falo? Você não precisa ficar vestindo igual o Tia Zona, aquelas roupas largas, esquisitas. Tenta ir na loja, ver o modelo que você gostou no G, no M, pra ver se se adapta ao seu corpo. Usa normal, entendeu? Mas tenta aumentar o número, pra ver se dá certo. Já roupas, por exemplo, pra sair, como eu fui madrinha grávida e fui convidada de um casamento grávida. A sua roupa de madrinha você comprou pronta ou mandou fazer? Essas você manda fazer. Tem vários modelos, a gente vai até mostrar, né? Um modelo bem legal, plinçado, pra grávidas. Então, assim, tenta delirar a moda. E outra coisa, autoestima. Uma coisa que eu fazia muito. Toda vez que eu saia, eu me maquiava, eu me passava um batom, porque a gente tá grávida, você já tá sensível. Então, tenta, nos momentos que você sair de casa, tenta ir bem arrumada, arrumar o cabelo. Isso ajuda muito. Camila, o bebê, quando nasce, a Lana ainda não nasceu, a sua princesa. Mas, por exemplo, o Lucas teve muita cólica. O que você indica pra esses momentos de cólicas do bebê? Como eu sou uma pessoa que eu procuro muitas dicas, eu pesquiso muito, eu converso com um monte de mãe, eu tento absorver tudo. Então, todas, sem exceção, me falaram muito bem do cólic calm. Que ele é ótimo, diz que ele é milagroso, até porque ele previne, né? Você toma um pouquinho antes do horário que geralmente o seu filhinho dá cólica, né? Eu vou testá-lo, né? E logo depois eu conto pra vocês. Camila, é um prazer aqui pro programa Santa Helena em Destaque recebê-la. Nós agradecemos você por nos receber aqui na sua casa, no quarto da sua princesa. Parabéns pelo quarto, parabéns, tá tudo muito lindo. Muito obrigada pela participação com a gente. Obrigada a vocês, adorei participar desse programa. Ainda mais que fala sobre a nossa cidade, eu gosto disso. Eu acho que quando a gente mora na nossa cidade e gosta dela, a gente tem que dar valor, tem que dar preferência. Eu até queria destacar que a maioria das coisas do quartinho da Alana eu fiz aqui mesmo, na cidade, com o pessoal daqui. Eu acho importante isso. Parabéns pelo trabalho. Adorei as dicas, Camila Borba. Um grande abraço a você e a toda a sua família. E parabéns, o quartinho da Alana ficou lindo. Agora vamos com a Michele com dicas em casa. Começamos agora mostrando a vocês os nossos bolos maravilhosos que a Em Casa Pães e Pizzas tem. Bolo sem lactose, bolo de cenoura, feito da cenoura mesmo. Bolo de laranja, feito da fruta. Uma delícia. Uma novidade em casa pra você. Bolo sem glúten, feito com polvilho e fubá. E os tradicionais bolos que temos, de variados sabores. Bolo de fubá com goiabada. A nossa famosa nega maluca, feita com chocolate. Bolo de fubá. Bolo de mandioca. Gente, uma delícia esse bolo. O nosso mais novo bolo indiano, feito com canela, recheado com brigadeiro branco. Uma delícia. Um espetáculo. Pernalonga. Metade cenoura. Metade chocolate recheado com brigadeiro. Ó, já dá água na boca. Bolo de chocolate. O tradicional chocolate não podia faltar aqui na Em Casa. Bolo de coco. Toalha felpuda. Este bolo é feito com leite de coco, muito macio, muito gostoso. E o nosso tradicional formigueiro. Com chocolate. E o nosso segredo. Em primeiro lugar, que fazemos todos os nossos produtos com muito amor. E em segundo, todos os nossos bolos são feitos com receitas caseiras, sem pré-mistura. Aquela receita gostosa da vovó. A Em Casa fica no endereço. Rua Custódio Pedro Vêncio, número 451, Centro. Telefone 36141282. Em Casa Pães e Pizzas. Aqui você está, Em Casa. Carla, eu vou ficando por aqui, tomando esse delicioso cappuccino com chantilly e saboreando as delícias da Em Casa. Vem você também pra cá, saborear com a gente? Tchau.